Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Pessoa no sangue das lendas canções Que me brinava da gente Pessoa no carros com seus corações Que dança o alegre em mente Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil